Sétima rodada do Campeonato Paulista e o Corinthians relaciona 24 jogadores para enfrentar o São Bernardo nesta quarta-feira na Casa do Povo. Recuperado de um incômodo no músculo posterior da coxa direita, o lateral direito Fagner foi relacionado e não deve ser problema para ser titular diante da equipe do Bernou. Sem nenhum desfalque no time considerado titular da equipe do Corinthians, o técnico Fernando Lázaro terá somente Gabriel Pereira como desfalque para esta partida. O jogador testou positivo para a Covid-19 e não enfrenta o atual líder do Campeonato Paulista. Além de Gabriel Pereira, outros dois jogadores que não vêm sendo utilizados confirmaram suas ausências. O lateral esquerdo Bruno Melo já vai para o seu quarto jogo consecutivo sem ser relacionado. Além dele, o recém-chegado Robson Bambu também ainda não foi inscrito no Paulistão. O jogador tem problemas extra-campo para resolver antes de vestir a camisa alvinegra. Com isso, o técnico Fernando Lázaro não deve ter dificuldades para escalar o Corinthians diante do atual líder do Campeonato Paulista, o São Bernardo, que tem 11 pontos ganhos em seis jogos disputados. Em uma formação 4-1-4-1, a provável escalação do Corinthians tem Cássio no gol. Fagner na lateral direita, João Vitor fazendo dupla de zaga com Gil e Lucas Fitton na lateral esquerda. Duque Eiroz deve ser o volante, acompanhado no meio-campo de Giuliano, Renato Augusto, Paulinho e William. E na frente, o atacante Roger Guedes. A arbitragem desta partida fica por conta de Vinícius Furlan. Ele não atua em um jogo do timão desde março de 2019, quando o Corinthians empatou com a Ferroviária em 1x1 na Arena Fonte Luminosa. Corinthians e São Bernardo se enfrentam nesta quarta-feira pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2022, às 21h30 na Neoquímica Arena. A transmissão desta partida será em TV aberta pela Rede Record de Televisão, pelo aplicativo Paulistão Play e pelo sistema Pay Per View dos canais Premiere FC.